Como fazer um avião de papel planador que voa batendo as asas pessoal, voa muito alto passo a passo está aqui nesse canal, vamos lá para o vídeo? Como fazer um avião de papel que voa muito longe, passo a passo, batendo as asas começa pegando uma folha de sulfite, dobrando ao meio, nessa direção aqui pessoal levando essa parte para cima Origami Fácil, avião de papel que voa longe batendo as asas Como fazer um avião de papel, passo a passo? Peço a vocês que já deixem seu like e se inscrevam no canal Abra novamente a folha Agora vamos fazer uma outra dobradura de papel nessa direção aqui pessoal Nessa direção, levando essa parte para cima Pessoal, se vocês acessarem nosso canal aí, tem esse vídeo aqui, super vídeo, super avião, jatinho de papel Tem lá o vídeo lá, passo a passo, como fazer esse avião jatinho de papel Vamos lá? Vamos fazer essa dobradura aqui, ao meio Fazendo, levando essa parte de encontro com essa linha aqui, nessa direção Avião de papel que voa muito longe, passo a passo Pessoal, não se esquece aí, tá bom pessoal? Clicar na mãozinha, se inscrever no nosso canal Compartilhar nas redes sociais, tá bom? Agradeço a todos aí, muito obrigado Vamos lá para o vídeo Feito isso, vamos fazer uma outra dobradura ao meio Levando essa parte com essa, nessa direção aqui Como fazer um avião de papel, passo a passo Peço a vocês que já deixem seu like e se inscrevam no canal Feito isso Pessoal, não se esquece pessoal, de clicar na mãozinha aí, tá bom? Se inscrever no nosso canal Ativar o sininho E compartilhar nossos vídeos na rede social Vou agradecer Pessoal, se você entrar aí no nosso site aí, nossos vídeos aí No canal Origami Papi Toys Vai estar esse aviãozinho aqui, ó Avião F-29 americano caça Que voa super longe, passo a passo tá lá Como fazer esse avião, tá bom? Agradeço a todos aí Vamos lá, continuar Fazer o avião de papel que voa, batendo as asas Agora vamos fazer uma dobradura diagonal Nessa direção aqui, ó Levando nessa parte com essa Nessa linha Feito isso, vamos repetir do lado esquerdo Fazer uma dobradura de papel dessa linha com essa Nessa direção Passo a passo, como fazer um avião de papel Que voa de verdade, pessoal Esse aqui voa de verdade, batendo as asas Muito fácil de fazer Dobradura de papel origami fácil Feito isso Agora, pessoal Vamos fazer uma outra dobradura Diagonal dos dois lados Do lado direito e do lado esquerdo Repetindo a mesma coisa aqui embaixo Vamos lá Nessa direção Levando nessa linha Com essa linha Origami avião de papel fácil de fazer Tá vendo, pessoal? Feito isso Dobrou a folha de papel Agora, vamos repetir a dobradura da folha Do lado esquerdo Pro lado direito Nessa direção diagonal Pessoal Aí no nosso canal Origami Paptois Você vai encontrar o avião Supercaça F-16 Americano, pessoal Com aerofório Que voa muito alto Superjato, tá bom? Se encontra lá no nosso canal Origami Paptois Vamos lá Continuar a fazer o vídeo Avião de papel Que voa batendo as asas Feito isso, pessoal Agora, vamos fazer uma dobradura ao meio Na via folha Vira Vamos fazer uma dobradura ao meio aqui Levando essa parte com essa Fazendo esse encontro ao meio Feito isso, pessoal Agora, a gente vai fazer uma dobradura Levando a asa Para o lado esquerdo Deixando espaço de dois dedos Nessa direção aqui Diagonal Deixando espaço de dois dedos Vira Agora, vamos levar essa parte Do lado direito Por lado esquerdo Por lado esquerdo Nessa direção Pessoal, não esquece de clicar na mãozinha Pessoal Clicar No sininho Ativar o sininho Compartilhar nossos vídeos Na rede social Se inscrever no canal Não esquece de clicar na mãozinha Pessoal Agradeço a todos Muito obrigado Vamos fazer essa parte Como essa Nessa direção Avião de papel Que voa Pater as asas Dobraduras de papel Aviãozinho de papel Que voa muito Muito fácil Fazer Não esquece Que vai estar Os dois aviões Nosso canal Avião F29 E avião F16 Que voa super longe Muito fácil De fazer Tá bom Vamos lá Feito isso Pessoal Agora a gente vai abrir O avião Depois de aberto Vamos fazer uma dobradura Aqui Uma dobradura Bem Bem leve Viu Jair Uma dobradura Bem leve Agora fazer Outra dobradura Leve aqui Do lado direito Tá vendo Feito a dobradura Que é para o avião Aplanar Aí tá aí pessoal Avião que voa Bater nas asas Pera aí Até aí pessoal Avião Que voa Bater nas asas Muito fácil Fazer Tá vendo Não esquece Compartilhar Na rede Social E aí E aí E aí E aí Obrigado.